A CIDADE NO BRASIL O Giraia sempre arrozando né? Sempre arrozando né? Né Giraia? Belezinha? E aí? Tranquilo? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Olha pra cá mesmo, beleza? Tchau e quebra! É isso ai, valeu, valeu! Que bom! Caralho! Se minha mulher é isso... Se minha mulher é isso... ...